Palavra de vida eterna Do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 19 a 28 Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar quem és tu? João confessou e não negou Confessou, eu não sou o Messias Eles perguntaram quem és então? És tu Elias? João respondeu não sou Eles perguntaram és o profeta? Ele respondeu não Perguntaram então quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram O que dizes de ti mesmo? João declarou eu sou a voz que grita no deserto aplanar e o caminho do Senhor Conforme disse o profeta Isaías Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus E perguntaram Por que então que andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis E que vem depois de mim Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias Isto aconteceu em Betânia, além do Jordão Onde João estava batizando Querido irmão, querida irmã Jesus nasceu, viveu em Belém, foi para Nazaré Todas as coisas que nós sabemos pelos evangelhos Ainda celebraremos dentro de poucos dias a epifania, a visita dos magos A manifestação de Jesus ao mundo Só que ele cresceu E a liturgia da igreja Muito inteligentemente Já nos faz logo depois da passagem do ano Tomar decisões A nossa vida cristã na realidade Não é ficar parado simplesmente diante da infância de Jesus É importantíssimo meditar sobre ela Mas a igreja quer que nós demos um salto E este salto tem a ver com a identidade Tanto que João Batista É capaz de dizer Quem ele é E diz também quem não é Porque ele vai mostrar Que depois dele Vem aquele do qual prepara o caminho Que é o salvador do mundo O que importa É que nós nos decidamos a seguir aquele Que é o verdadeiro salvador do mundo E que João Batista nos aponta Nos faz passar para ele E assim nós queremos aprender juntos A viver esta graça De escolher o seguimento de Jesus Escolher a vivência da sua palavra Ir atrás do Senhor E dar testemunho dele Onde quer que nós nos encontremos Palavra de vida eterna Onde quer que nós nos conhecemos 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 Onde quer que nós nos conhecemos